Salve, salve, torcida tricolor! São Paulinos de volta no seu Premiere com aquele conteúdo exclusivo do São Paulo que você só encontra aqui. Está chegando a hora da semifinal da Libertadores da América. E para entrar no clima, vamos mostrar nos próximos dois programas tudo o que rolou nos duelos contra o Atlético Mineiro pelas quartas de final. O treino no Morumbi! O show da torcida e os bastidores da vitória em casa, você confere agora no São Paulinos. Um dia antes da partida, o São Paulo optou por treinar no Morumbi. Nossa equipe esteve lá para acompanhar o treino e de quebra bateu um papo com nossos craques. Música 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 Satisfação, né, de poder ter chegado nessa fase, né, e tomara que a gente consiga ir mais longe. Vamos ter o apoio dos nossos torcedores, e aí a gente espera que a gente possa, na noite de quarta-feira, ter uma grande festa. Valeu? Tamo junto, é nós, São Paulo? São os jogos soñados, né, jogos grandes, para Chimirangi estar definindo de novo libertadores. Acho que é um placer fazer parte de São Paulo nesta distância e encarar os jogos da manhã com o compromisso, com a responsabilidade e o sono e a fome de glória que tem que haver para passar por estas fases tan difíceis e tan lindas, né? Terminamos o treino agora e amanhã esperamos a torcida, tenho certeza que este estádio vai estar lindo, vai estar lotado, com a torcida nos empurrando, e aqui dentro do Morumbi a gente tem que fazer o nosso papel, e a torcida vai fazer o papel dela e lotar o estádio. A gente espera que a torcida compareça, nos apoie direto no começo do jogo, pode ter certeza que a gente vai dar a nossa vida aqui dentro de campo, para que a gente conseguir um resultado positivo, para a gente, na próxima quarta-feira, e definir lá em Minas, mas pode confiar que a gente vai dar o nosso melhor para a gente conseguir uma vitória. Antes do início da partida, a nossa torcida deu um show na entrada do estádio e empurrou a torcida durante os 90 minutos. Se liga aí, a festa da torcida tricolor, para receber os nossos craques. Público total, 61 mil, 297 torcedores. Torcida São Paulina, hoje batemos mais um recorde de público. O Morumbi é gigante, assim como a nossa torcida. Mais uma vez, a torcida do São Paulo da Show, lota a nossa casa, transforma o Morumbi no Caldeirão, e marca o novo recorde de público do ano. Vamos, São Paulo! Passa o tricolor, irmãos! Presidente principal aí, São Paulo, interiorzão! Caiuá, São Paulo! Caiuá, São Paulo! Caiuá, São Paulo! Você vem de onde? Vem do Paraná, Campo Mourão. De onde vocês são? De Orinhos! Orinhos! Péra de Chavantes, conhece? Quantas pessoas vieram de Orinhos para cá? 43. 43 pessoas? Vieram... Como é que foi o grito aí? Uhul! 3x0. Quem vai fazer os gols? Olha, a gente conta. Mas eu tô perguntando pra ele, pô! Vieram, é um do Ganso e dois do Caleri. Ganso do Caleri e Caleri. Muito bom, é você que você quer falar tanto. Fala pra mim, quem vai fazer os gols? Esse que era o foto da excursão. Mas você não responde o que eu te pergunto. 3 do Caleri, velho! 3 do Caleri. O torcedor tá ajudando fora de campo e o time tá ajudando dentro de campo também. Bem-vindo ao inferno, atleta! Bem-vindo ao inferno! Bem-vindo ao inferno! Vamos para o São Paulo! Que seja o inferno hoje em dia! Bora para o palá! Bande coração! Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão! Bora para o palá! Bande coração! Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão! Eu acho que essa chegada aqui, pra eles, é demais Acho que o cara vem meio, não digo se eu não entro, mas ele vem meio desligado no ônibus Na hora que ele vê isso aqui, liga no 220 e fala, o jogo já começou, começou aqui fora Esse é o coração, até arrepia Tri, rapaz, que tri, meu irmão Onde o São Paulo tá, a gente vai, irmão 1.200 quilômetros, mas tamo junto com o São Paulo Pode ser onde for, a gente tá Quantas horas de viagem? 15 horas de viagem Hoje é dia, hoje é dia do São Paulo mostrar qual é a camisa que entorta varal Aqui é a camisa do tricampeão do mundo É a nossa, aqui é a nossa casa e aqui quem manda é o tricolor Aqui, ó Isso aqui pesa muito, rapaz Isso aqui pesa muito Olha lá o que você vem fazer aqui O morangue é nosso, aqui não Olha lá o que você vem fazer aqui, vem pra cá Vamos pra cima! Vem pra cima, vamos pra cima,你 tá Ok, vai, vamos pra cima! Vem pra cima, três gols! Vem pra cima! Vem pra cima! 3, 4, 5! 3, 4, 5! 3, 5! 3, 5! 4, 5! 4, 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 6! 5! 8! 9! 10! 10! 10! 10! 10! 10! 13! 13! 14! 15! 15! 15! Ae, agora tu vai me pegar, vai para ali Agora tu vai me pegar, vai para ali Agora tu vai me pegar Não sai daí, porque no próximo bloco tem mais São Paulinos para você, assinante Premier Voltamos para o segundo bloco para acompanhar tudo o que rolou nos bastidores da vitória por 1 a 0 contra o Galo Pelas quartas de final da Libertadores da América Ae, agora tu vai me pegar, vai para ali Passar o tripulão, Líos! Vamos! 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 Se chegarmos aqui foi por mérito de cada um que está aqui. Mas eu quero chegar mais longe. E vocês também querem. E pra isso, meu irmão, tem que ter atitude hoje. Tem que dar vida. Tem que suar sangue lá dentro. E quando acabar o jogo, vamos sair aqui ó, de cabeça e erguilha, um olhando na cara do outro. Que a gente vai dar o nosso melhor. E vamos sair com o bebê a compaçador. Vamos! 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 Pai, nós! Vá! 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 Um, dois, três, a bola! 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 Boa noite. Isso aqui é o Libertadores, vocês podem ver, agora falta mais de 90 minutos, vamos que vai. O jogo Libertadores é assim, tem que gritar, tem que orientar, principalmente para a torcida ao nosso lado, nos ajudando, dar os parabéns para o torcedor e a luta continua, tamo vivos, vamos lá. A vitória da torcida tricolou, juntos somos mais fortes. O time está de parabéns, a luta, vamos que vamos, vamos que quarta-feira tem mais. É importante não tomar gol aqui, né? Muito, muito. E a gente teve calma, tranquilidade, trabalhamos a bola, fizemos o gol. Sim, sim, jogo difícil, irmão. Primeiro tempo de uma quarta-feira Libertadores, o resultado foi muito bom, o rendimento é muito bom e tranquilidade porque está tudo para definir isso ainda. O primeiro jogo já foi, foi uma boa vantagem. Agora, trabalhar ainda mais para o próximo jogo de quarta-feira, se bem começa Brasileirão, mas quarta-feira que vem é o bicho pega de novo. 69 mil pessoas, novo recorde. Novo recorde, espero que a gente possa trazer a nossa classificação de BH e fazer mais recordes. Eu não esperava hoje estar dentro de campo, poder ajudar meus amigos, mas futebol é isso aí. Futebol nos proporciona momentos que a gente, muitas vezes, nunca vai esquecer. Então, está todo mundo de parabéns, conseguimos, essa foi a primeira batalha, a guerra ainda não acabou, tem mais um jogo, mas está todo mundo de parabéns. Parabéns à torcida, mais uma vez, que lotou o estádio, que se não fossem vocês, a gente talvez não teria o tanto de ânimo que está tendo nas partidas. Então, parabéns a todo mundo e estamos juntos e a gente vai até a final que eu já falei. Vamos juntos! E assim encerramos mais um São Paulinos. Semana que vem, voltaremos com a cobertura completa da classificação tricolor para as semifinais da Libertadores da América. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho